Olá meus amigos e amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam muito felizes em ver o fiasco que foi o MBL no final de semana. O meu final de semana foi muito bom. Eu estou lendo algumas notícias aqui sobre o assunto e estou rindo. É muito importante a gente mostrar certas coisas porque você tem a consciência de que realmente a grande mídia está tentando manipular o pensamento do povo, manipular as imagens, fazer o povo pensar contra as imagens dele, vendo ali o vazio e eles dizendo, olha, as manifestações foram um sucesso. Gente, não tem como dizer que aquelas manifestações foram um sucesso. Ou fazer como o Estadão, manifestação pró-governo esvaziada. Aonde teve manifestação pró-governo no dia 12? Não teve. As manifestações eram contra o presidente e estavam vazias. Por que que estavam vazias? Porque a maior parte do povo apoia o presidente. E isso ficou claro, ficou cristalino. Não tem mais como o Datafolha chegar e falar, olha, Bolsonaro é rejeitado pela maior parte da população. A narrativa cai por terra. Vai ter, acho que é dia 18 agora, tem ato do PT contra o Bolsonaro. Vai ter mais gente que do MBL? Eu acho bem provável que tenha. Uma que eles distribuem pão com mortadela, 30 reais ou banana. É, nas últimas manifestações tiveram banana. Lá no Ayangabaú, cerca de 5 mil pessoas e isso exagerando. A do MBL, mas, vai, vamos exagerar aí 5 mil pessoas. Eu não creio que tenha tido tudo isso, acho que é um exagero dizer que foi 6 mil pessoas, mas, vamos arredondar, 6 mil. 6 mil pessoas na Paulista, o que é nada, não enche nenhum quarteirão. E detalhe, você tendo figurões da política, Simone Tebet, Ciro Gomes, Mandetta, Dória, Kim Kataguiri, Mamãe Chorei, todos eles lá, fora outros, Amoedo, Frota, Joyce, Taba, Tamaral, diversos políticos e não conseguiram atrair nem 10 mil pessoas. Creio que tenha sido aí em torno de 3 a 4, mas o governo divulgou uma nota dizendo que era 6 mil pessoas. Não acredito, mas vamos considerar 6 mil. Isso demonstra o fracasso, a narrativa não se sustenta. Aí vão falar assim, não, mas é porque esse pessoal, eles estão mais preocupados com a pandemia? Eles usam máscara, tem medo de aglomeração? Mentira. Isso é pura cara de pau. O próprio governador lá estava saltitando. Não precisa nem falar com o que ele estava aparecendo, né? Mas estava saltitando lá, pulando, gritando fora Bolsonaro. Isso é uma mentira deslavada dizer que eles estão preocupados com a pandemia. Não estão. Eles, na verdade, não têm força política. Não têm força para atrair o povo para a rua. Nós provavelmente veremos sim na manifestação do PT mais pessoas, porque você vai ter centrais sindicais participando, você vai ter, de novo, PCdoB, PSOL, PCO. Vai ter uma infinidade de partidos de esquerda e organizações de esquerda. Então, provavelmente, vai ter mais gente. Vai ter o MTST mobilizado. Então, com certeza, vai ter mais gente aí. Eu vou estimar o público antes. Eu acho que eles vão dizer que tinha cerca de 30 mil pessoas. É isso que vão dizer. Aguardem. Espero estar errado, que tenha menos. Que a estimativa seja menor ainda. Mas é geralmente o que tem quando tem protestos do PT, que eles estimam aí. 30, 40 mil pessoas. Então, vamos aguardar. Mas a demonstração de força que Bolsonaro deu impressionou o mundo. Tivemos Jason Miller dizendo assim, olha, imagine o melhor 4 de julho da sua vida e multiplique por 10. Foi isso que eu vi lá no Brasil. Nosso dia da independência chamou muito mais a atenção do mundo do que outros países aí que estão acostumados a fazer enormes festas, feriado no dia da independência. Então, isso é uma demonstração de força clara que o povo deu. E isso fez com que algumas coisas mudassem aí no cenário político. E, graças a Deus, parece que vamos ter um pouquinho de paz e que o presidente vai conseguir governar. Pelo menos durante um tempinho. Vamos aguardar. Tá? O acordão que fizeram aí, vamos aguardar pra ver se vai rolar mesmo, se vão cumprir. Se todas as partes irão cumprir, é só uma. Vamos esperar. Mas, voltando aqui ao assunto, a demonstração de força foi enorme. O MBL, você olhava assim de longe e falava, nossa, tá vazia a manifestação. Vou chegar lá perto. Chegava perto e falava, é, realmente tá vazia. Eles achavam que foram fundamentais pro impeachment de Dilma. Não foram tanto quanto eles achavam. Eles capitalizaram em cima desse movimento que teve pelo impeachment. Tiveram muito capital político, souberam capitalizar, mas não foram fundamentais. O fundamental do impeachment de Dilma foram os crimes cometidos pelo PT. Isso foi fundamental porque levou o povo à rua. Não saíram por causa do MBL e não saíram por causa de outra pessoa. Saíram, sim, por conta dos crimes cometidos pelo PT. Isso que tem que ficar claro. E o MBL devia enfiar na cabeça que eles não foram fundamentais. Eles capitalizam em cima disso, fazem documentários, ganham dinheiro pra financiar o movimento. Mas eles não foram, realmente não foram fundamentais. Vamos ver aqui, ó. Internet repercute manifestações do MBL. Fiasco. Tá aqui a imagem. Tá aqui. O termo fiasco apareceu neste domingo 12 entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. O motivo? A baixa adesão às manifestações convocadas pelo movimento Brasil Livre e vem pra rua. Isso porque quando eles lançaram, olha, a hashtag dia 12 eu vou, tá em primeiro lugar nos Trends Topics. Mentira. Aquilo aí foi impulsionado de alguma outra maneira. Porque o povo não foi. Tá aqui, ó. Você entrando no Twitter do Alan dos Santos. Esse link aqui é do Terça Livre, tá, gente? Tá no Terça Livre. Você vai ver se eu não posso passar o vídeo porque senão, provavelmente, tem problema de direitos autorais aí no YouTube, tá? De acordo com as informações da Rádio Brado, em Salvador o protesto começou às 9 da manhã. E o ponto de encontro foi o farol da barra. Cerca de 60 pessoas estiveram presentes. Tem mais gente na fila do pão, na padaria, pra comprar pão do que lá protestando contra o Bolsonaro, né? Aqui também, ó. Foto da Avenida Paulista. Foto aérea aqui, ó. Gente, é um fiasco total. Aqui também você vai ter, ó. Alan Frutuoso mostrou o fiasco de hoje no Rio de Janeiro. Derrete MBL. Tá aqui, imagem aérea do MBL, o Henrique Oliveira aqui, ó. Já que a manifestação do MBL é por home office, eles bem que poderiam mandar o link pra gente participar. Derrete MBL. Tá aqui, ó. Isso aqui é imagem aérea, ó. Tá? De Copacabana. Ou seja, ninguém. Não foi ninguém. Se tiver 300 pessoas ali, eu tô chutando muito alto. Tem menos de 300 pessoas, com certeza. 200 pessoas aqui, ó. Na praça, na praça em BH, aqui, ó. Praça da Liberdade. Vejam só. Foi isso aqui o protesto em Belo Horizonte. E eles querem nos fazerem achar que Bolsonaro tem 24% só de intenção de voto. Que Bolsonaro perde pra todos no segundo turno. Eles estão usando a mesma narrativa de 2018. Em 2018 nós vimos o resultado, né? Agora tem aqui também, ó. Manifestação anti-Bolsonaro inaugura o protesto em home office. O próprio R7 tirando o sarro aqui. Atos serviram mais para gerar uma profusão de memes, não por acaso a especialidade do MBL e do Vem Pra Rua. Os bolsonaristas que se diziam arrependidos conseguiram uma façanha e esvaziaram a praia de Copacabana em pleno domingo repleto de sol. As manifestações convocadas para exigir o impeachment do presidente serviram mais para gerar profusão de memes. Não por acaso é a especialidade dos principais articuladores que patrocinaram o MBL e o Vem Pra Rua, além de alguns agregados de última hora. Como eu falei, você tinha a Moedo, tinha Simone Tebet, tinha a Tabata da Amaral, Joyce Hasselman, Henrique Mandetta, Ciro Gomes. Figurões da política que não conseguiram levar nem 5 mil pessoas para a polícia de 6, 6 mil pessoas. Mas eu duvido, eles também disseram que só tinha 125 mil pessoas na manifestação na Paulista lá no dia 7. Então vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Eles diminuíram de um lado exagerado do outro. E não adianta procurar os secundaristas estudantes da UNE que também apoiaram a micareta fracassada, a prudência pede que não caiam na trolagem dos petistas que acreditam que o evento fracassou devido à ausência das hostes lulistas que sabotou a aglomeração desnecessariamente, pelo visto. Sejamos francos, não falta autoestima para a nossa esquerda, apesar de meia década ininterrupta de derrotas seguidas. Basta lembrar o fiasco, pouco comentado, do ato antibolsonarista do dia 7 de setembro, no Ayangabaú que não tinha nem 20 mil pessoas contando os transeúntes. E realmente foi um fracasso total. Segundo a estimativa da polícia, tinha 600 pessoas. Dos organizadores, 6 mil pessoas. Vai saber, eu acredito aí que tem em torno de mil pessoas. Vai, vamos ser bonzinhos. De positivo nos atos da direita magoada e de branco, tirou-se uma boa lição. Respeitou-se o distanciamento social. Com enorme margem de segurança. Democracia é assim mesmo. Vai pra rua quem quer ou precisa. A demonstração que nós temos aqui, o que se pode entender disso. A força que Bolsonaro tem, e o pessoal diz que não. Não, a maioria da população não apoia o Bolsonaro. Ficou mais do que claro. Dizer que a maioria da população não apoia o Bolsonaro é uma mentira deslavada. Vamos dizer, vamos usar esse termo. Uma mentira deslavada. Uma grande mentira. A maioria do povo apoia o Bolsonaro. Você vê um presidente que está sempre de um bom humor, tratando todo mundo bem, indo para o meio do povo, o povo recebendo com todo carinho. Porque não é uma coisa assim que ele vai e força o povo. Não, o povo o recebe com carinho. Porque a maior parte do povo gosta dele e vê como ele sofre todos os dias com fake news, ataques, ataques pessoais à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, até as ex-esposas entraram no rolo aí. Então o povo vê o que a grande imprensa está fazendo. E o povo percebe. O povo hoje tem a internet que informa. Você tem notícias que chegam via WhatsApp, via Messenger, diversos outros aplicativos aí que você pode ver as notícias. Não só da grande mídia, mas também de mídias alternativas. Então o povo não está mais refém da grande imprensa. O povo sabe se informar e vê o desespero deles atacando o presidente, porque a tetinha secou. Não tem mais dinheiro do governo a rodo como tinha. Então por isso que eles estão preocupados. Sem o financiamento do governo, sem as propagandas que o governo fazia, esse dinheiro todo que entrava, essas empresas estão indo à falência. Olha o caso da Globo, olha a Folha de São Paulo, olha a revista Veja, olha Isto É. Estão acabando, estão derretendo. Em breve serão fechadas, com certeza. E é por isso esse desespero todo. Eles sabem que se não tirarem Bolsonaro e colocarem alguém que lhe seja favorável, eles vão falir fatalmente. E aí quem vai sobrar? As mídias independentes, que não dependem do dinheiro do governo. Dependem apenas do seu próprio esforço. E é por isso que está esse desespero todo, esse chororô, esse mimimi da imprensa o tempo inteiro. Tentando colocar pechas aí de genocida, corrupto, tudo isso eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Mas não conseguem provar nada. Ah, e ele é genocida. O governo federal mandou verbas, quem não usou as verbas, quem utilizou para outras coisas foi o governo estadual, foram as prefeituras. A cidade que eu moro, até outro dia o hospital estava fechado, não tinha médico. E recebeu verbas para manter o hospital aberto. É culpa do Bolsonaro? Não. É culpa da má gestão da prefeitura, tanto a anterior como a atual. Então, o povo não é mais idiota. O povo está percebendo. A grande maioria está percebendo. Ainda tem uns que são imbecis e seguiam pela grande mídia. São manipulados o tempo inteiro. Mas, em breve, vão abrir os olhos. A gente tem que focar o trabalho principalmente nos isentões. Aí, na live que eu fiz na sexta-feira, está aí, é o último vídeo que está solto aí. Vocês podem ver o que os venezuelanos falaram. Olha, os primeiros a se ferrar foram quem? Os que não eram nem esquerda nem direita. Os que não posicionavam, ficavam em cima do muro. Esses aí sofreram, foram os primeiros a ir embora do país. Então, isentão, abre o olho, tá? Antes de ir embora, antes de me despedir, só quero mostrar para vocês, ó. Entrem na nossa página do Facebook que está aí. Nós vamos sortear uma caneca dessa aqui lá. Vou sortear também no Instagram e vou sortear no Twitter, tá? Eu estou vendo aqui, eu não consegui chegar num consenso ainda das regras aqui. Mas vou postar essa semana sem falta. Tanto no Twitter, quanto no Instagram e quanto na nossa página no Facebook, tá bem? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau.